Hoje é uma data muito importante e eu queria que você falasse para a gente porque essa saúde mental cada vez mais tem que ser estudada, cada vez mais tem que ser orientada, porque muitas pessoas têm até dificuldade de, por exemplo, ter os seus diagnósticos nas suas famílias. Muito boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Eudes Ribeira. É sempre um prazer dividir a tela com você. Seja bem-vindo também no ODN. Bem, Eudes e toda a nossa audiência, realmente a saúde mental, principalmente depois da pandemia, pós-pandemia como nós chamamos, é uma preocupação geral e os números, infelizmente, não só em relação à depressão, outras doenças, como também o suicídio, vem apresentando preocupação não só aos órgãos de saúde, segurança, como às famílias de uma forma geral e prejudicando a sociedade. Hoje, eu e o repórter cinematográfico Nilson Cigano fomos conferir a alusão à data. Hoje é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E o mês, a gente já sabe, está falando aqui, por isso vocês também estão vendo esse símbolo aqui na minha blusa, Esse lacinho amarelo é o Setembro Amarelo, dedicado a essa pauta tão importante. Vamos conferir, então, as atividades realizadas nesse dia de hoje, por favor. Logo cedo, estes alunos participaram de atividade de prevenção ao suicídio, distribuindo material educativo na Avenida Frey, Serafim. A gente traz para eles uma conscientização de que nesse mês, e não só nesse mês, eles possam estar acolhendo, observando as pessoas que estão do seu lado, até mesmo porque quem sofre de depressão, quem tem ansiedade, muitas vezes não tem sinais visíveis, está tudo interno. Então, o que nós trabalhamos, e trabalhamos muito com ele, é a inteligência emocional. E o que traz para eles? Um acolhimento. Porque eu sempre digo para eles que ensinar é acolher, é você acolher a outra pessoa, ou o sentimento da outra pessoa, como também confraternizar com a outra pessoa as pequenas conquistas. Porque isso faz com que eles se sintam melhores a cada dia, e também na liberdade de poder expressar, né, aquelas dores que tem, e quem sabe, muitas vezes, com a palavra, um ombro amigo, um abraço, a gente pode salvar uma vida. O Brasil teve mais de 147 mil suicídios entre os anos de 2011 e 2022. Durante todo o mês, marcado pela campanha Setembro Amarelo, são realizadas diversas atividades no Estado. E no Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, o Hospital Areolino de Abreu abriu as portas para a programação especial sobre o tema, para falar sobre a valorização da vida e como buscar ajuda. Nós estamos nesse mês, né, do setembro amarelo, para poder estar mostrando para a população a importância de cuidar da saúde mental. E é por isso que nós, através do NEPS, através dos nossos colaboradores, estamos promovendo momentos de discussão, momentos de distribuição de material, que possa realmente educar essas pessoas, no sentido de mostrar para elas que elas não estão só, né, que elas precisam realmente buscar ajuda, que é o primeiro passo. São diversas atividades que a gente busca essa aproximação com o nosso público, né, com os nossos colaboradores, os trabalhadores, usuários, familiares, né, divulgando principalmente a valorização da vida, prevenção ao suicídio, né, buscando orientar, né, que as pessoas não precisam sofrer sozinhas, né, elas podem e devem buscar ajuda, que é um tema que ele deve ser desmistificado, tá, e que as pessoas devem procurar, lógico, profissionais especializados na área, que possam dar esse acompanhamento. Segundo os especialistas, nem sempre há uma mudança radical no comportamento de quem vai atentar contra a própria vida, mas é importante ficar atento aos sinais, que também nem sempre são claros, eles podem ser velados, por isso, todo cuidado é pouco. É um pequeno desinvestimento pessoal, uma pessoa que era mais vaidosa, que vai deixando de se cuidar aos poucos, é uma pessoa que vai querendo finalizar ciclos, que vai querendo encerrar, como por exemplo, pagar as contas, é uma pessoa que ela vai, muitas vezes, ficando um pouco mais isolada, ou então um pouco mais silenciosa. É como a doutora Laís falou aí, e muito bem, que foi o que me chamou muita atenção, sabe, Eudes? Esses sinais, eles são às vezes silenciosos, então um colega de trabalho, muda de comportamento, alguém da família, um idoso, até uma criança, infelizmente hoje, o número de idosos aumentou, nessa questão de atentado contra a vida, de atentar contra a vida. E a gente não percebe que a pessoa, a gente ainda percebe que a pessoa mudou, ela era muito agitada, ficou quieta, ou ao contrário. Mas a doutora Laís estava me chamando a atenção para isso, nem sempre existem sinais físicos como esse. O que ela me disse? Que muitas vezes são velados. Você vê alguém, de repente, começar a pagar tudo quanto é conta, ou tentar pagar, tentar pedir perdão para várias pessoas, tentar se desculpar com muita gente. Tem outros tipos de comportamentos que também podem ser sinais. E quanto à automutilação, que tanto se falou durante e pós-pandemia, normalmente a gente olha para os braços, olha para os pulsos, e muitas vezes esses jovens e pessoas de outras idades se mutilam, se automutilam na barriga, nas pernas. Então a gente deve estar tanto atento para o comportamento das pessoas que estão à nossa volta, Eudes, não só nesse comportamento, nessas expressões, mas de todas as formas, inclusive quando a pessoa tenta se machucar, que é o que a gente fala da automutilação. Fica aí então, Eudes, todos os canais de prevenção e também o atendimento pelo SUS. O mais importante, meu amigo, é debater o assunto, é conversar, é pedir ajuda. Você. Não há dúvida, realmente, essa campanha nesse mês de setembro, setembro amarelo, esse acompanhamento, porque tem muita gente que não tem ainda, Marcelo. Sim. Seu plano de saúde, tá? Exato. Então precisa realmente que tenha um SUS, que seja capaz de atender essas necessidades. E o mais importante, é como você falou, no ambiente de trabalho ou na sua casa, porque, pelos estudos, o que é que acontece? Primeiro vem a tristeza. Isso. Aí com a tristeza vem exatamente aquele desânimo que traz a melancolia, e da melancolia, normalmente, quando não cuidar, se vai para o suicídio. Isso. O isolamento, o silêncio, aquele colega que tá acostumado a brincar com a gente, a conversar muito, de repente, ele fica na dele, fica silencioso. Seu idoso em casa, que fica sem fazer o que ele fazia antes, sem ânimo, não quer sair, não quer fazer nada. Sua criança, que é talvez mais fácil de identificar, porque, infelizmente, Eudes, também as crianças têm acontecido também. Então, é bom, antigamente, até para nós jornalistas, era difícil e restrito falar desse assunto. Hoje, falando com cuidado, como nós dois estamos fazendo aqui, a gente pode e deve falar. E o mais importante, eu soube recentemente de uma palestra que eu participei, é que a área médica, ou seja, a ciência, está cada vez mais, vamos dizer assim, mergulhando na espiritualidade das pessoas. Isso. Então, independentemente da sua religião, seja espírita, ou da Umbanda, ou evangélica, ou católica, o mais importante é que você precisa ter uma orientação espiritual. Sim, espiritual também, saudável. E como você mesmo disse, hoje a medicina tem aceitado bem a questão da espiritualidade, vê que é um complemento. O nosso lazer, né, Eudes, é o nosso trabalho e também a nossa fé, ou se você é ateu ou ateia, se você não acredita também, você tem que ser respeitado. Então, o importante é que você tenha esse conjunto que faz com que você viva bem. Se alguma coisa não está bem na família, na sua fé, na sua não-fé, ou nos seus relacionamentos, alguém tem que observar. Eu estive observando aí na sua matéria, junto com o nosso amigo Nilson Cigano, tem um número, se não me engano, 168, para quem quiser o atendimento, não é isso? Exatamente. E tem outros números também, que você pode ir no site da CESAP, você pode também ir no site da Prefeitura, e você pode também consultar o gov.br em relação ao SUS, que ainda bem, como você falou, tem esse atendimento com essa equipe multiprofissional, lá no Areulino de Abreu, a gente viu a participação. Gente, a programação, aproveitando, Eudes, vai até o final do mês, viu? Então, todos podem ir até lá, assistir palestras, receber o lacinho amarelo, e passar a informação que recebeu lá. É muito importante que a família também do paciente acompanhe, sabe o tratamento que está sendo feito.